Mais um movimento intermediário de forró, teve uma caminhada direta, base, o cavaleiro Dois, e três passos, quando chegar nesse terceiro passo, a gente começa a andar para trás, um, dois, três Chegou aqui, eu vi a dança pra lá, aqui mão direita, pé na mão da dama, esquerda na mão do baixo, direita por cima Daqui, meu braço direito passa por cima da minha cabeça, e a esquerda começa a subir, e eu volto pra minha dama Chegando aqui, fazendo um giro simples, da dama, passo, certo, fazendo de novo Um, dois, três, um, dois, três, fez a caminhada direta, três, um, dois, três, fez a abertura, faz a ponte Passa pro outro lado, faz a equipe da dama, e serve onde é Um, dois, três, 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 um, dois, três E aí Mais um passo de acostumamento de samba Mais um movimento que a gente já viu, um pouco novo Mais um pouco estudar Mas nós vamos fazer Não mas na hora de fazer o esquemulsado, ele vai fazer a dama pra frente dele Vai abraçar Tiki Tiki, bem abraçado E vai descer no esquemulsado de um placão Desceram no placão Movimento de perna direita, eu estou atrás Estou bem encaixado, a gente está equilibrado aqui Não deixe essa mão esquerda, vocês vão querer trabalhar Não deixe essa mão esquerda ir para trás Ela só desequilibra a dama Daqui a gente vai sair de sacada Como é que sai de sacada? Eu ando para frente com a dama E saio Cheguei aqui, passo um gancho Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Sacada Um, dois, três Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Outro movimento Tiqui, tiqui, tum Tiqui . Mais um movimento de aprofundamento para vocês. Agora, a bala aberta. Vai tomar a bala. Mais a bala aberta. Vamos tentar a abertura para a dama. Três. Um, dois, 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 três. Mais explicações. Fez a base aberta. Até a gente aprendeu. Abriu. Duas opções. Primeiro, sempre soltar as mãos. Só abraço. Um, dois, três. Um, dois, três. Segunda opção para camisar. Para ir soltar a mão. E a dama anda com ele. Na hora de voltar. Um, dois, três. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto